O que que te vendeu aí nesse evento do fórmula de lançamento ao vivo? O fórmula, cara, é a possibilidade, assim, é a estratégia que eu uso de venda, entendeu? É a possibilidade, cara, de eu estar perto de você, que é o cara que vai me ajudar a fear o machado pros meus próximos lançamentos. Pra mim, ninguém fala mais como fórmula de uma forma tão aprofundada e tão intensa como você. E o que eu uso na minha estratégia de vendas é o fórmula. Então, cara, ali é o meu lugar, ali é o meu... é onde eu tenho que estar, entendeu? Opa! Aqui é o Eric, bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que chegaram à Faixa Preta. Faixa Preta pra gente é você faturar o equivalente a 2 milhões de reais ou mais com lançamentos. E hoje eu tô aqui com o Cristiano Pascual. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Erico. Prazerzão estar aqui com você. Será que eu chamo você de Cristiano Pascual ou doutor Cristiano? Cara, Cristiano, com certeza, sem dúvida. Não esquece, doutor. Total, aqui eu vi do seu estadouro, doutor Cristiano Pascual. É, seu Instagram é desde o início, né, cara? Eu comecei, na verdade, como dentista mesmo e querendo trazer paciente, né, e tudo. E foi lá que você me pegou, assim, né, lá no início mesmo, né? Total. Mas, ó, antes de a gente começar a contar essa história, eu preciso fazer aquela pergunta que é bem característica desse podcast Faixa Preta. No ano de 2020, esse ano que está, esse ano de crise, esse ano de pandemia, você faturou mais de 2 milhões de reais com lançamentos? Sim, opa, eu fiz esse fechamento dia 30 de agosto e já tinha batido 2.2, 2.2 milhões. Ah, então é, se bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo à Faixa Preta. Que massa isso. E você, dentista, o clássico profissional liberal, eu tenho curiosidade, a gente vai explorar um pouco essa jornada Faixa Preta, né, erros, acertos, satalhos. Mas, é, eu tenho curiosidade de saber como é que você me conheceu. Eu sei que eu já te entrevistei alguma vez, já, eu confesso isso. Já. Foram duas, já, né? Duas, olha só. É, porque foi no primeiro Insider, lá em 2017, na primeira versão do Insider, acho que foi 18, eu acho. É, acho que... Naquele tempo. Teve um primeiro rally que você fez, logo no primeiro mês, assim, que aí eu bati o 6 em 7, foi... Ali foi a primeira entrevista. Foi. Aí depois a gente teve mais uma aí. Então, eu meio que já sei, mas eu acho que pra gente, como agora eu tô te entrevistando num outro contexto, num contexto de Faixa Preta, porque é a primeira vez que eu entrevisto você no podcast Faixa Preta, até porque nas outras entrevistas você não era Faixa Preta, né, você não tinha feito 2 milhões. Mas pra gente deixar essa entrevista bem completinha, né, como é que você me conheceu? Conta pra essa galera. Então, Érico, é... Na verdade, assim, se eu fosse dar ouvidos pra minha esposa, é... Porque ela é que tem olhos de águia, tá? Acho que a culpa dela de eu estar aqui, com certeza é dela, porque ela tem... Ela te achou em 2014, quando foi a primeira vez que, tipo, ela pegou o celular, virou pra mim e... Cara, olha esse cara aqui, ele tá falando de marketing digital, de captação, de... Pra mim era cliente, né, no caso, e... E eu não dei muita bola, né, porque, enfim, aquela coisa que você olha, tá, tudo bem, mas eu não me imaginava aplicando aquilo no meu negócio, né? Era... A primeira vez que ela falou comigo, odontologia, né, que era captação de pacientes mesmo, né, que era... Eu queria uma coisa mais... Aquela coisa mais na sua mão, mais pronta, entendeu? Eu tava atrás de uma coisa pronta, e não de, literalmente, aprender a fazer. Só que eu não achei a coisa pronta. Essa que foi a grande questão, né? Aí em 2016... A questão é você contratar uma agência que resolve... É, exatamente, é contratar, até contratei, fiz algumas consultorias, mas era muito, era limitado, não era uma coisa que... Não me deu o resultado que eu esperava, entendeu? E aí em 2016, eu me cansei, eu falei, quer saber, cara, eu vou aprender a fazer isso, e tem um cara que ensina, se ele ensina a botar, sei lá, a vender, ele ensina, vai me ensinar a botar o paciente dentro do consultório. Sabe, foi exatamente isso, e aí você começa a consumir, e consumir muitos depoimentos exatamente assim, de pessoas parecidas, né? Você tenta achar você ali, né? Você tenta se ver ali em alguma... Em alguma pessoa, em alguma entrevista, em algum depoimento, um que me marcou muito foi o da Tatiana Gebrael, né? Eu lembro que... Porque ela também, ela começou como profissional liberal, né? Ela depois, lógico, ela deixou, mas ela inicialmente, ela conta a história dela, e a história ela me marcou muito, porque ela era profissional liberal, né? Terapeuta ocupacional. A Tatiana Gebrael, né? Exato. Profissional liberal, atendia, né? Atendia o seu consultório de... Exato, exato. Problemas de olhos. Exato, exato. Terapia, os oculares, né? Exato, exato. E aí eu peguei... O dela falando isso que eu... Lógico, eu assisti outros e tudo, ela era mais próxima, assim. E aí depois que você pega a ideia e que você vê que é possível você aprender, aí eu... Eu acho assim, eu já investi tanto na minha profissão, cara, que eu investi... Era mais uma gota no oceano que eu investiria, entendeu? Então não foi... Pra mim não foi muito difícil. A partir do momento que eu quis dar esse passo, eu tava disposto, né? Aí você entra na fórmula, esse era que ano? 2016. 2016. Você entrou na fórmula de lançamento. Exato. E aí, uma vez que você entrou lá, como é que foi a fórmula pra você, do ponto de vista de profissional liberal, dentista, que queria colocar paciente no consultório? De forma íntegra. Sim, sim, lógico. Não, e... Porque ali você tem os fundamentos, né, Érico? Você ensina todos os fundamentos ali na fórmula. Então não foi difícil pra mim pegar aqueles fundamentos que você ensina ali e trazer aquilo pra realidade do meu consultório. É só botar a cabeça pra funcionar. E assim, você ensina, cara, é pegar e fazer. Entendeu? Os fundamentos estão aqui. Você tem que pegar e fazer. Foi o que eu fiz. E eu comecei a fazer o que ninguém fazia. E comecei a anunciar na internet, acertando, errando, aprendendo com os erros mesmo. Mas, assim, o resultado é tão extraordinário que, assim, não tem mais volta. A verdade é essa. Depois que você começa, depois que você... Porque, assim, como profissional liberal, você aplica os fundamentos. Você não aplica a fórmula como um todo. Você não aplica o passo a passo ali, vamos assim dizer, do lançamento. O cliente não abre o carrinho e faz a obturação, né? É, exatamente. É diferente. Mas você consegue. Você consegue. Hoje, nos meus cursos, eu ensino os dentistas que compram os meus cursos os fundamentos, que foi o que eu aprendi lá no início, entendeu? Pra eles. Eu dou meio que a coisa mais mastigada pra eles, entendeu? Porque eu quero que eles tenham gostado. Tava uma dentista minha, tava fazendo a obturação, que quebrou, né? E ela tava fazendo, ela virou pra mim e falou assim, faz... Eu não sei se ela falou isso exatamente, mas ela falou assim, faz uma oclusão. Oclua aí. Demorou uns três... Eu falei, ocluí. Aí eu comecei a processar. O que ela quer dizer com isso? Nada de errado, né? Dentista tem suas línguas. E descobri depois de um tempo que era morder. Porque tinha um carbono, né? Você passa um carboninho pra saber se tá pegando ou não. Só podia ser morder. Aí eu mordi. Aí eu fuchou. Aí eu descobri que oclusão tem a ver com morder. É isso aí. É mais ou menos essa distância que o dentista tem que aprender a... Nada de errado. Achei super legal. Às vezes eu também tenho essa... Quando eu falo do 6 em 7, da faixa preta, da LID, do CPL, do ROE. Que nem traduz pro português, né? LID. Meu Deus. Mas enfim, eu não quero dizer que isso não deve ser feito, não. Mas assim, é interessante que você fala que hoje você faz isso pros seus próprios dentistas. Na linguagem deles, né? Exato. Eu procuro filtrar essa... Exatamente, filtrar pra eles e... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Já que a gente tá no tema, eu acho que a gente vai explorar diferentes partes do que a gente já explorou. Além da sua jornada. O dentista, assim como médico, assim como advogado, assim como nutricionista, ele tem os centros, os conselhos. E um dentista não é comum que ele fala assim, um dentista não pode fazer marketing. Eu, geralmente, depois de tanto tempo vendo isso, comecei a entender mais do conselho do dentista do que o próprio dentista. Do que alguns dos próprios dentistas. E o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você olha bem na letra, tem algumas coisas que não pode fazer. Tipo, obturação 9,90, alguma coisa do tipo, né? Mas não é uma palavra não posso atrair cliente. Marketing é arte de atrair cliente. Existem procedimentos que são... É tipo... Acontece no dentista, num profissional liberal, às vezes ocorre uma generalização imprópria. Por exemplo, uma mulher pode ter tido um mau relacionamento com o homem e achar que todos os homens são safados, cachorros. Não em todos os homens são cachorros. É uma generalização não própria. Do mesmo jeito que um homem pode ter tido um relacionamento negativo com a mulher e achar que todas as mulheres são interesseiras. E tá longe de ser verdade. Mas é uma generalização que às vezes acontece. Então, se falar que todo dentista não pode fazer marketing, é uma generalização. Existem procedimentos que podem ser feitos, outros que não. Então, é possível sim atrair de forma íntegra clientes. Do ponto de vista do dentista, você consegue ver isso mesmo? Porque isso é o que eu consegui ver lidando com dentistas. Existe uma generalização exacerbada. Não é vitimista, mas generalização... Imprópria, a palavra é certa. Eu tô tentando não falar palavras muito... Com teor muito negativo, mas é uma generalização imprópria. Como é que é isso? Então, eu vou tentar esclarecer de uma forma muito cristalina, cara. O que acontece com o dentista? Ele não sabe fazer marketing. E aí, é lógico que existem as impropriedades, tá? E que esbarram exatamente nessas questões de conselhos. Mas o conselho não é contra marketing. Isso é um erro. É um erro, assim... Ele não é contra. É lógico que ele é contra as impropriedades. Como, por exemplo, no marketing também tem em qualquer área. Você tem um código de ética onde o código de ética te dá limites. Ele te dá bases para você trabalhar ali dentro. No futebol, no futebol... É, exatamente. O juiz não é contra o futebol. É isso aí. Mas ele vai dar os limites. E... E aí, o que acontece, Érico? A fórmula, ela é genial porque você ali ensina uma coisa que é vital para todo dentista. Que é criar relacionamento. Entendeu? Porque você não só cria audiência. Você cria relacionamento. E foi isso que eu aprendi com os fundamentos da fórmula. Onde, para o dentista, é mais importante do que vender. Vender é consequência. Ele não precisa vender. É um erro achar que o dentista precisa ir para a internet. Aliás, é um erro total você ir para a internet, o dentista ir, querendo vender alguma coisa. Porque se você parar para pensar, olha o raciocínio. Você está procurando um médico. Você procura um vendedor ou uma referência? Você procura uma referência. E uma referência não é um vendedor, não é um bom vendedor. Uma referência, ele é uma referência. O fórmula... Eu estou falando fórmula porque, assim, os fundamentos que você ensina ali no fórmula, né? É você, o fórmula e tal. Mas, assim, eu aprendi ali no fórmula, as bases do fórmula, eles te ensinam a você se posicionar como uma referência. Entendeu? E se posicionar como uma referência é totalmente legítimo. É legítimo em qualquer área. É ético em qualquer área. E você não precisa vender. Aliás, eu falo para os meus alunos, eu falo o seguinte. É proibido colocar aquele botão ligue agora. Eu falo assim, olha, se você está aqui comigo, você não vai usar esse botão ligue agora ou ligue já. Porque isso coloca na sua cara a tarja de vendedor. E não é isso que você quer estabelecer na internet. Na internet você quer estabelecer um relacionamento. Você quer se posicionar como uma referência. Eu tenho certeza que se aparecer um dentista, bam, 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 sendo uma referência, não vai ter ali um ligue agora, não vai ter um... Não vai ter, é até feio isso, sabe? E não precisa, e não precisa. Esses médicos que são muito bons e que estão posicionados, se você olhar, eles criaram um relacionamento na internet. E com o Fórmula foi isso que eu aprendi. O mais louco disso tudo é que a mesma coisa é para um dentista e para um vendedor de carro da Toyota. Vou te contar uma história que se exemplifica e reforça o que você diz. Faz tempo que meu pai e minha mãe, se eu quiser falar de um jeito curioso, eles são mineiros. E mineiro é desconfiado. Ó, se eu quiser falar, não generalizando para mineiro, que é uma generalização, mas meu pai e minha mãe, eles são muito comedidos nos gastos deles. Para não dizer outra palavra. Meu pai, ele compra um carro, o carro tem que cair, tem que desmontar os pedaços para ele comprar um outro. Ele nunca, e ele está com 74 anos e mora na roça. E tem um carro que é uma Paraty, eu acho que é 2001. Velho, na roça, com uma Paraty 2001, e para mim aquele carro vai cair aos pedaços uma hora, de verdade. E eu pensei comigo, com o meu irmão Hugo, assim, cara, o pai não vai comprar um carro novo. Ele não vai comprar um carro novo. Você sabe o que ele faz quando ganha um dinheirinho, sabe, inesperado, ou uma aplicação que faz assim, assim, assado? Ele corta eucalipto, aí os eucalipto da dinheiro. Sabe o que ele faz com o dinheiro? Adivinha o que ele faz com o dinheiro? Não faço ideia. Cara, ele compra mais um pedaço de terra. E tipo, pedaço de terra, para quê, pai? E não é nem para produzir mais, não tem essa... Ah, ele vai botar seca no pedaço. Sei lá, é o meu pai. Ele gosta de acumular patrimônio, assim... O tio Patinhas, ele não é rico, né? Ele é super humilde e tal, mas ele é acumulador. Ele adora acumular. E eu vendo aquele carro aos pedaços, eu falei com o Hugo, eu falei assim, o único jeito da gente fazer o pai comprar um carro. E eu estava com medo, porque ele viaja com esse carro para Brasília. Vai vendo. E eu falei, pô, vamos comprar um carro para ele. Vamos comprar um carro seguro para ele. E já que ele está na roça, a gente precisa comprar uma caminhonete para ele. Agora a gente está podendo. Então, eu falei com o Hugo, está afim? Ah, Hugo, cara, está na hora. Só que não tem como eu comprar um carro para o meu pai, falar que eu vou comprar um carro para o meu pai, e comprar um carro para ele. É impossível. Então, o único jeito é a gente ir lá, comprar o carro. Falei com o grande amigo, como é que a gente faz? Passa no meu nome, passa... Ele não vai deixar a gente comprar o carro. Meu pai, meu pai não deixa disso acontecer. É sobre o cadáver dele que a gente gasta dinheiro. Para ele ser jogar dinheiro no lixo, entendeu? Tipo isso. E aí, o grande amigo fala assim, não, você vai lá, conversa com a concessionária, você vai na concessionária, você paga o carro, paga mesmo, faz a transferência. E quando ele chegar lá, só coloca no nome dele, porque já está pago, não tem volta. É tipo isso. Para o meu pai é isso. Enfim, vai eu e o Hugo lá na concessionária da Toyota aqui, aí eu falei, que carro que compra? Eu falei assim, ah, cara, isso aqui é um carro que não quebra, um carro que não dá manutenção. Seu pai não quer um carro que dá... Pega um Toyota daqueles, sabe? Putz, raiz. Tipo, aí vamos lá, comprar o tal do carro do meu pai. Chegando lá na concessionária, o dono da concessionária falou assim, Érico, isso era um pouco antes da pandemia, janeiro, fevereiro. Érico, assista os seus vídeos, velho, você não vai acreditar. Você nos ajudou a transformar essa concessionária em uma campeã de vendas nacional. Não sei se ele quis dizer no sentido literal que era o número um, mas que mais vendia. Aí eu falei assim, ah, é? Como é que eu fiz isso? Pensei, cara, é muito simples. Aí eu falei assim, É, simples, né? Me lembra o que eu falei, entendeu? Sabe o que eu tô lá no meio? O que o cara fez com você? E ele falou a mesma coisa que você? Ele falou assim, cara, venda é relacionamento. O que acontece? Uma pessoa não compra o carro uma vez. Se você parar pra pensar, eu pensei, ele não conhece meu pai, né? Meu pai comprou... Fora o meu pai... Fora o meu pai que compra um carro até... Tinha um buraco no chão da parada. Você já viu um carro que faz buraco no chão? Que você viu o chão? Eu tinha um tico, tinha um carro desse. É aí, cara. E assim, eu digo o seguinte, ele falou assim, é o seguinte, quando o cara não compra um software, então o que que acontece? Como é que eu venho dos próximos carros? Quando dá algum problema, uma revisão, eu trato o cara super bem. Dou umas coisas de graça, trato ele como ele nunca foi tratado em nenhuma outra revisão. E aí, o que que acontece? Quando ele vai pensar em trocar de carro, quem que ele pensa? Lembra do relacionamento? Eu não preciso nem falar, para ti, carro da Toyota, 990. Entendeu? É um pouco disso de... As pessoas pensam que o marketing é só a venda, venda, venda. Esquece que... E ele falou, velho, e aí na revisão a gente dá isso de graça, e trata de graça, e faz isso. Eu falo, eu dou um serviço que poucas pessoas, poucas pessoas vão conseguir. E aí, aí foi massa, ele chamou os vendedores, ele tirou umas fotos lá, foi muito interessante. Quando você fala isso de mim, dos dentistas, é um pouco disso, né? As pessoas não mentem em relação. Por exemplo, eu comprei um barco agora, relativamente, é um barco para criar uma onda para surfar. Certo? De vez em quando eu vejo lá. Que dia, o fabricante daquele barco criou algum relacionamento comigo? Que dia, ele me mandou algum conteúdo que ajuda alguma coisa? Não tenho relacionamento. Falando dos benefícios, né? Falando do que você pode... Ele nunca se comunicou comigo. O fabricante daquele barco nunca se comunicou comigo. Ele nunca se comunicou de forma sistemática. Nunca chegou e perguntou, nossa, está gostando? Ah, deixa eu te dar um dia. Você gosta de ser do surf ou do wake? Ah, do surf. Deixa eu te dar uma dica. Cara, se quiser colocar... Se fizer isso aqui, tem uns caras que estão fazendo uma onda muito... O cara do surf, ele quer fazer cada vez uma onda muito melhor. E ele faz isso regulando o barco. Não tem uma onda sempre a mesma coisa. Depende do peso, depende da velocidade, depende do casco, depende da hélice. Você está percebendo que o dono do barco nunca se comunicou comigo? Sim. Então, assim, é um pouco do dentista. Você vai lá no dentista e reza para ele... Para você aparecer de novo. É, eu falo com eles. Uma coisa que eu falo com eles é que você não precisa vender. Você só vai despertar o desejo nele. E eu costumo dizer uma coisa para os meus alunos, que ensinando eles a se posicionarem na internet, eu falo o seguinte, olha, você não vai fazer um post e vai definir o momento que o seu cliente vai entrar no consultório. Você não faz, você não define o momento, o dia do chega do cliente, sabe? Você não define isso. O que você faz é, a hora que chegar o dia dele, que foi o teu dia de comprar o barco, ou o teu dia de comprar o carro do teu pai, ele vai lembrar de quem? Quem é que passa todo dia no feed dele? Quem é que curte, sabe? Quem é que ele vai... Por exemplo, a mãe dele adoecer... quando não precisou? Quando a mãe dele tiver um problema de dente, ele vai lembrar de que eu preciso resolver o problema de dente da minha mãe, como se a pessoa resolver o problema do carro do seu pai. Se tiver um dentista na internet que aparece o tempo todo na frente daqueles potenciais clientes, é natural que ele lembre de você. Se ele não tiver uma referência, você passa a ser referência pela informação que você passa. E foi isso que eu aprendi contigo. Entendeu? Eu aprendi a botar isso para lá no início. E a gente está falando de 2016, aprendendo, fazendo... Isso, 2016. E a partir dali, como é que foi? Você deve ter aprendido, deve ter tido algum sucesso atraindo clientes. Sim, sim. Como é que foi? Como é que foi? Aí a minha vida, a minha vida no consultório, assim, a gente começa a ficar um pouco imune às crises, entendeu, Érico? Pode vir crise que for, porque, assim, se eu sinto que a agenda está precisando botar um pouco mais de... Porque às vezes você relaxa também, né? Você começa a encher a agenda, então você fica ali meio asoberbado, você acha que está bom. Aí você para um pouquinho, aí você... Não, agora tem que voltar. Deu uma... Eu olho e tal... Não, semana que vem tem aqui. Aí você bota de novo e aí esquenta de novo. É igual um fogo, um fogareiro mesmo, sabe? Que você bota fogo, bota lenha, aquela lenha dá resultado para você. Entendeu? É bem isso, assim. E chegou um momento que eu comecei sozinho e depois você já tinha três profissionais ali te ajudando, entendeu? Dentro já do consultório. Você diz dentistas mesmo? É. É. Porque você não quer fazer tudo, né? Você só quer fazer aquilo que você gosta, né? Então você começa a selecionar aquilo que você gosta. Aí foi o segundo passo. E o terceiro passo é ir para o mundo online. Esse foi o terceiro passo. Então, até então, você estava usando o mundo online para ir bombar o seu negócio físico. Exatamente. Mas eu acho que um dia chega... E eu quero explorar isso de verdade. É raro as chances de eu ter essa pergunta um pouco mais descontraída e sem tempo também. As vezes que eu te entrevistei, eu estava provavelmente em eventos. Não, o foco era talvez outro. O foco era talvez outro. E, tipo, não rolou de eu perguntar exatamente isso. Porque eu tenho dentista, né? Pô, muito massa isso. E, de alguma forma ou de outra, eu uso essas entrevistas para entender melhor o meu avatar. Tem gente que liga... Antigamente, eu ligava para eles, conversava com eles não ao vivo. Mas já que a gente já está fazendo isso, por que eu não mato dois coelhos? Então, estamos lá. Eu vou falar... A ideia que eu tenho na minha cabeça não necessariamente é a verdade. Mas é mais ou menos assim. Eu acho que quando um dentista, um profissional liberal, não tem agenda lotada, ele sonha de ter agenda lotada. Eventualmente, se ele fizer o trabalho direitinho, ele vai acabar chegando lá. E eu acho que nesse dia que ele chega lá, tem uma lua de mel quando chegar lá, é muito bom, depois de um tempo e tal. Mas tem uma hora que ele aspira um próximo passo. Então, ele sonha com a agenda lotada, até ter a agenda lotada. Depois que passa a lua de mel da agenda lotada, quantos anos isso for, ele fica cansado. Aquela agenda lotada passa a ser um desafio para ele, um cansaço. E ele procura a próxima escala. É isso, mais ou menos, que acontece? Como é que ocorreu para você? Não, Eric, com certeza. Para mim, assim, como eu, lógico, eu enchi a minha agenda, porque o trabalho do dentista, eu vou falar assim, pelo meu lado, tá? Ele é muito cansativo. Tá? Então, é bom, você tem a agenda cheia, você, sabe, já não se preocupa tanto. Você tira aquele foco, assim, que uma vez eu ouvi essa expressão daquele modo sobrevivência. Você sai do modo survival, do modo sobrevivência e vai para um... Vai viver a vida, assim, sabe? Só que é cansativo. Você fica preso ali, literalmente, no teu consultório. Você... Tua vida em casa, aí dona coluna e tal. E você começa a vir com esses problemas. Só que o que acontece? No meu caso, especificamente, que você perguntou da... Do seu caso. No meu caso, eu comecei já em 2017, um belo dia... Se eu fugir do foco, a gente volta para essa questão do consultório, mas aí você me diz, tá? Não, vamos lá. Lá em 2017... É, lá em 2017, um belo dia, eu acordei... Porque você assiste o Fórmula, é inevitável, né, Érico? Eu, cara, ele meio que te suga para o mundo online por causa dessas possibilidades, né? Que é a escala, que é você trabalhar fazendo a tua rotina. A rotina do dentista, normalmente, ela é meio imposta, entendeu? É oito horas da manhã no consultório, seis da noite lá e tal, e você fica meio... Ela é um pouco imposta a você. Até porque, se não for imposta desse jeito, você não ganha, né? É, exatamente. Você tem que estar lá para ganhar, ou botar alguém, aí tem todas as questões envolvidas, né? Já no mundo online, você... Cara, você faz a tua agenda, assim, né? Eu comecei a fazer ginástica de manhã e, cara, eu ia para a ginástica, sei lá, eu acordo muito cedo, cinco horas, aí depois eu faço a ginástica, depois eu volto para o trabalho, então eu tenho essa flexibilidade. O mundo online, ele vai te atraindo pela possibilidade de melhorar a tua qualidade de vida, de ter escala, entendeu? E quando você consome o fórmula, é meio... A tua cabeça continua trabalhando, entendeu? Então, assim, ela trabalhou muito para trazer do online para o físico, depois eu falei, cara, é quase que inevitável eu criar um projeto online, até porque eu queria consumir o fórmula como um todo, entendeu? Até então, eu confesso que eu consumi muito os fundamentos do fórmula e eles foram suficientes para abrir todas as possibilidades que eu quisesse, tá, Érico? Eu sou, sendo bem franco, os fundamentos que você ensina ali se o dentista parar e realmente arregaçar a manga, ele aprende a... Ponto. Só que, cara, eu quero consumir o módulo 2, eu quero ir para o 3, eu quero ver essa parada de semente, essa parada de interno, o que é isso, eu quero ver isso... 7, 7, 7, 7... Exatamente, você começa a ver essas possibilidades na tua frente, aí um belo dia eu acordei, falei, virei para a minha esposa e falei, cara, eu vou criar um curso online. Lá em 2017... Como é que chama a sua esposa? Juliana. Ah, a minha também. Imagino, acordei um dia, eu vou crer. É isso, mesmo assim? Acordou no sentido mais literal? Literal. Literal. Eu acordei, virei para o lado e falei, Ju, eu vou criar um curso online. Ela falou, tá bom, vambora. Bom dia! Ela me apoia direto, então, cara, eu só virei para ela, ela topou, porque eu sabia que eu ia precisar de alguém para alterar, analisar muita coisa que estava na minha cabeça, então... Claro. É sempre assim, eu tenho as ideias, eu viro para o lado, ela, quando ela, de vez em quando, ela dá uma escorregada, aí eu se acende. Chega de olhar a vitrine. É mais ou menos, provavelmente o fórmula te apresentou a vitrine, meio que viva, porque você vê os exemplos da galera fazendo. Exato. E aí, chega de olhar a vitrine. Isso aí em 2017, chega de olhar a vitrine, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, entendi. E aí, como é que foi essa jornada? Aí, eu fui atrás de um sócio, porque assim, por dois motivos, um, que eu não me sentia muito legítimo, assim, de criar o meu curso, porque eu não tinha um curso presencial, eu não tinha a experiência de um curso, entendeu? Eu era muito aquele cara do consultório e tudo, então, eu não tinha essa, eu não me sentia, assim, eu queria criar uma coisa e outra coisa também, que você fala muito isso, é o jogo de longo prazo, é criar alguma coisa que dê resultado. Eu tinha muito essa preocupação, entendeu? Cara, eu vou vender uma coisa online, eu vou vender, assim, aquele senso de responsabilidade, de você entregar, entregar de fato alguma coisa que a pessoa do outro lado seja muito mais do que aquilo que ela espera, sabe? Eu tinha muito, eu tinha muito essa preocupação. Então, eu fui atrás de um sócio, pra quê? E também, e o outro motivo é pra que eu pudesse realmente me aprofundar nos fundamentos do Fórmula, entendeu? Que eu pudesse realmente estudar esse, não só agora o marketing e tal, mais todo o lançamento, tudo que envolve ali, né? E assim, eu pudesse fazer acontecer. Só que aí, como você fala assim, com o chapéu de lançador, né? E aí, conhecendo os dois lados, né? Isso me ajudou muito. Chegava que o cara, vamos fazer a oclusão aí. É, assim, aí eu... E fala a língua do dentista. Eu falo a língua do dentista, eu conheço muito bem as dores dele, eu conheço muito bem os desejos, entendeu? Assim, porque eu vivi isso, entendeu? Então, não é uma coisa muito difícil, assim, eu vivi bem as dificuldades, eu sei o que o cara enfrenta, entendeu? Então, eu só tinha que pegar agora o Fórmula e aplicar nisso, entendeu? E aí, eu chamei, aí eu fui atrás de um sócio, eu fui atrás de um cara que topasse e fazia acontecer, né? E como é que foi seu, como é que você achou? Como é que foi difícil, fácil? Como é que foi? Você entrou no Instagram de todo mundo, como é que... Não, eu comecei primeiro tentando umas pessoas próximas, Você conhecia uma galera. É, eu já conhecia, né? Então, eu tentei duas pessoas próximas, que não foi bom. Como é que foi? Com nenhuma das duas. O motivo, assim, que... É, porque de alguma forma ou de outra, essa sua jornada tem muito aprendizado, né? Clássico, a gente sempre vai nos próximos. Mãe, pai, se a mãe, a pai e a esposa não são expertos, vai pros amigos. É, no meu caso, como eu queria na área de odontologia, eu fui pra alguns colegas, né? Então, eu fui em dois colegas. Eu tinha uma área específica que eu tinha em mente, que eu acho que eu poderia criar um curso que eu desse resultado pro aluno também, isso era uma preocupação minha. Inclusive, eu descobri outra coisa que dentista gosta de falar também, a palavra colega. Ah, ele se referencia ao outro profissional dentista como um colega. Nada de errado com isso, É, é um termo próprio, assim, cara, isso. eu tava com um colega, quer dizer que o cara tava com outro dentista, tô começando a sacar essa parada, rapaz. Ah, colega. Eu nunca cheguei pra um cara, outro empreendedor digital, e falei assim, olha, tem um colega, entendeu? O cara é tão informal, tão respeitoso. Não, brincadeira. Mas então, você chegou pra um colega, e o colega, e aí, cara, vamos fazer um curso, como é que foi? Então, eu, na verdade, eu cheguei, e aí, um deles foi que, ele até quis, ele, pô, ficou empolgado, porque, qual é a ideia, qual é a possibilidade, só que eu não vi, e lá naquele início, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, tá? Essa clareza que eu tenho hoje, tá? Mas você usa uma expressão, que ela, que você sempre repete ela, né? Que o cara tem que falar alguma coisa, né? Que arrepia o cabelo da espinha, né? Hoje, isso, naquela época eu não tinha nem muito essa clareza, não. Mas o que ele falava não brilhava os meus olhos, era meio que aquilo que tava no senso comum, sabe? Era aquilo que meio que tava no Google, sabe? E, cara, não dá pra ele me falar o que, tipo assim, aquele básico, que eu preciso de alguma coisa que o cara que tiver na internet, ele tem que parar, tem que, né? Então, um deles não deu muito certo por conta disso, ele não tinha muita, eu não via essa legitimidade que eu precisava. Apesar dele ter os títulos, que isso, no primeiro momento, até me impressionou. Inclusive, é o cabelo da nuca, né? Da espinha. Não, não é. Foi mal. Aí já é a minha versão, então. Mas aí, a parte do cabelo é essa. Não arrepiava, não dava. É, foi esse o ponto, sabe? ele tinha, tinha os títulos todos. Cara, mas o que ele falava não brilhava o meu olho. Eu falava assim, cara, isso não vai pegar o dentista. E aí, pô, tentei um pouco, tentei, tentei, cara, eu vi que não dava, até agradeci a ele, ó, beleza, e virei a página. O outro foi até mais rápido, porque assim, eu tava numa energia, né? Porque quando você vai no Fórmula, e você entra nesse movimento, você fica meio que com uma energia contida, assim, né? Tipo, é uma energia de uma bomba que, né? A energia tá ali dentro, pra fazer acontecer alguma coisa. E esse outro, ele não tinha o perfil mesmo, entendeu? Apesar de ser um cara muito bom, esse eu até acho que tinha o conhecimento, mas você manda uma mensagem, não tem resposta. Quando eu mandei a segunda, e não tive resposta, eu não mandei a terceira, eu só agradeci. Entendeu? Porque eu sabia que não ia... Não tava no mesmo... No mesmo time, é. Foi aí que eu achei o meu sócio. Conta a história dele? É, conta? Mas assim, você já conhecia ele? Não. zero. Como é que você achou ele? Facebook. Você entrou no Facebook um dia, e aí... Não, aí eu fui entrar já com o olho, né? Você já vai com o olho, já... Cara, eu vou achar um cara aqui. Porque eles estavam lá, eu sabia que eles estavam. A diferença foi que agora, eu quis ir lá pra achar eles. E eu vi um cara que ele... Aquilo que eu sabia que era muito difícil, o cara postava como se fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu? Esse foi o ponto. Aquilo que você sabia que era difícil. Que era difícil, ele fazia como se fosse a coisa mais simples. A confiança dele... Ah, isso é fácil. É, aquilo que você faz e soa, eventualmente soa a camisa, ele postava aquilo ali igual água, sabe? Igual... Eventualmente, o que era aquilo? Acho que era... Era o canal, né? Sabe, aquele tratamento de canal... Eu sei... Pergunta como é que eu sei disso. Tem a radiografia, né? Tem a radiografia, né? Aí, quer dizer, isso ele postava muito lá. E aí ele fazia isso pra ele criar a visibilidadezinha dele. Ele tinha o curso dele presencial lá, ele queria se posicionar, entendo do jeito dele, meio empírico, mas foi o suficiente pra me achar. Quer dizer, pra eu achar ele, pra eu encontrar ele, né? Pra ele se tornar visível pra mim, ali no Facebook. Isso lá em 2017. E eu mandei uma mensagem simples assim, eu falei, cara, você quer ganhar dinheiro na internet? Messenger. Olha, olha o script. Quero ver como é que foi o script. Cara, foi o mais direto possível. Não pensei nem em script na época, eu falei, cara, eu falei, manda uma mensagem assim, você quer monetizar? Eu não lembro assim, certinho, letra por letra, mas assim, a ideia foi, você quer ganhar dinheiro de forma online, na internet? Fazendo o que você faz? Quer criar um curso? E ele só me respondeu assim, quatro letras, quero. Ele me respondeu, quero, só isso. Aí passou dois dias, aí eu insisti com ele, falei, cara, você quer mesmo? A gente precisa reunir, conversar. Senão, eu vou precisar ver uma outra pessoa. Aí eu falei assim, não, eu falei, eu falei, cara, eu estou dando uma preferência para você, quero que seja você. Mas, cara, se você não me responder, realmente eu vou ver uma outra pessoa, porque eu vou criar isso. Ele, não, eu quero, eu quero, não sei o que e tal, e aí, aí ele me respondeu, a gente reuniu, ele lá em Maceió, e eu aqui. Rio de Janeiro, você está no Rio? E ele em Maceió, é. E ele estava em Maceió, e eu não me preocupei onde ele estava, eu me preocupei com o que ele fazia, sabe? E realmente é engraçado, eu não tinha esse bloqueio da distância, não vi isso realmente como um problema, eu achava, é para mim isso, não era um problema definitivamente, assim. E a gente está falando em que ano? 2017 ainda? Ainda. Na verdade, Érico, eu comprei o Fórmula em maio de 2016. Certo. E aí eu fiquei esse tempo, né, estudando, eu acho que foi final de, final de 2016, foi quando eu chamei ele, né, para já criar a primeira turma, porque a primeira turma mesmo, a gente lançou no início, logo de 2017, a gente fez o primeiro lançamento, Semente. Excelente. E você nem conhecia ele, no caso, né? De perdão, conhecia, você trocou mensagem com ele, fez uma reunião, mas vocês não tinham se encontrado? Não, 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 não. E como é que foi esse lançamento de Semente com esse expert? Então, cara, aconteceu uma coisa muito doida, cara. Assim, e eu nem era o especialista, era ele, ele que ia dar aula, ele que ia fazer as coisas, né, da Semente, e dois dias antes, três dias antes, eu comecei com uma crise de soluço, cara. Eu comecei, eu comecei, eu fui no médico, eu no dia, no dia do lançamento, ou no dia anterior, eu, eu, eu estava no consultório dentista, do lado, era um, era um otorrino, e eu, cara, eu entrei lá no consultório dele e falei, cara, tem alguma coisa que eu posso tomar? Porque eu estou com soluço que não passa. Eu ficava com soluço, cara, e aí, daí um pouco, parava um pouquinho, daqui a pouco ele voltava de novo, cara. E ele só foi parar depois do lançamento, depois da, da webinar, cara, impressionante. Coisas assim, coisas, histórias que acontecem, que acontecem, que a gente não imagina. Mas eu cheguei no médico por conta disso, por causa desse webinar, desse Semente, e a gente fez o, fez o Semente, e fizemos ali a sequência de e-mails, fizemos seis vendas, seis alunos, e assim, eu me lembro até hoje, é um misto de sensações, né? Porque você fica com seis em sete na cabeça, lógico, mas quando chegou no final, e eu, e eu vi que tinha seis alunos, eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho um projeto online, entendeu? Eu criei um projeto online, seis pessoas, acreditaram e compraram o nosso produto. Online, internet, cara, então isso tem, isso tinha um mindset certinho naquela época, Isso tinha um valor. Muita gente pode ficar desanimada, você sacou. É, isso tinha um valor muito, isso tinha um valor muito grande, assim, cara, eu tenho uma turma, assim, eu tenho, cara, eu lembro do nome desses alunos, assim, entendeu? Assim, de 2017, entendeu? Então, tinha uma aluna da Arábia Saudita que comprou o curso, a gente achou o máximo, da Arábia Saudita, uma dentista, que estudou aqui no Brasil, que tinha voltado para a Arábia Saudita, e que a gente mudou o horário das aulas por causa dela, a gente deu aula no domingo, de manhã, para ela poder assistir por causa do fuso horário. E ela foi uma das seis. E ela foi uma das seis alunas que comprou o curso. Olha que massa. E isso deu um faturamento de quanto? Só para eu entender, quanto é que custava na época? Cara, a gente começou com R$997, R$6.000, mais ou menos, assim, se fosse arredondar. R$6.000, no primeiro lançamento de semente. Exato. Abriu a luz, você interpretou bem como uma semente, que é o lançamento de semente, não chama semente à toa. E aí, dali para frente, foi como? Dali, a gente foi no ano de 2017, que a gente, aí a gente já reinvestiu, né? E aí a gente fez alguns lançamentos, né? Faturando 34 alunos, 35 alunos, 40 alunos. E aí a gente passou o ano de 2017, foi quando a gente, no final de 2017, a gente aplicou para o Insider, né? Ah, vamos entrar um pouco com isso, um pouco antes. 2017, classicamente, todo ano, a gente tem um evento ao vivo do Forno, o SL ao vivo. Esse ano vai ser virtual, devido, eu não sei porquê que vai ser virtual, vai ser virtual. Então, dia 4, 5 e 6. E aí eu tenho poucas vezes a chance de perguntar, o que te fez, né? Você já tinha investido no Forno, já estava fazendo seus 34, 40 mil, e você é do Rio, para você ir para o evento em São Paulo, você tem que pegar um avião, você tem que pegar um hotel, o trânsito de São Paulo é a coisa mais agradável do mundo, por mais perto do evento que você fique, você tem que lidar com o São Paulo, é um custo. o que que te vendeu aí nesse evento do Forno de Orçamento ao vivo para alunos? O que que foi? Qual foi a venda? O que que eu falei que te vendeu? Lá de 2017, especificamente, que me fez ir. O que que te fez ir? Porque é um trampo. Eu não sei se é um trampo. Hoje é mais fácil, porque é virtual. Ah, sim, é. Mas não, naquela época é um trampo. Verdade. É um trampo. Tinha que... Em 2017, eu já fui com a minha esposa, então já não fui sozinho, já fui eu e ela, entendeu? Mas o que a gente... O que que foi que eu te falei que te convenceu? Érico, naquela época é difícil eu te pontuar assim, porque o que fica muito na minha cabeça daquela época foi a decisão do Insider, entendeu? Sabe aquela coisa assim, aquela coisa que te marca? Então, meio que outras em volta... Passaram a ser menos intensas. É, eu não sei se... Então, assim, o que... Se eu pudesse te falar e tentar resgatar alguma coisa, não sei se eu te resgastaria assim, diretamente assim, por exemplo, o Insider eu saberia te dizer, entendeu? Porque eu lembro bem, porque, pô, uma decisão muito maior, entendeu? Então, emocionalmente, impactava muito mais a gente, né? Agora, o Fórmula, cara, é a possibilidade, assim, é a estratégia que eu uso de venda, entendeu? É a possibilidade, cara, de eu estar perto de você, que é o cara que trouxe aquele assunto e que vai me ajudar a fear o machado, sabe? Para eu, para os meus próximos lançamentos. Para mim, ninguém fala mais como Fórmula, de uma forma tão aprofundada e tão intensa, como você. Você fala de Fórmula, você não fala de Perpétuo, você não fala de, sei lá, de outra coisa, você fala do Fórmula. E o que eu uso na minha estratégia, a minha estratégia de vendas é o Fórmula. Então, cara, ali é o meu lugar, ali é, ali é o meu, é onde eu tenho que estar, entendeu? Assim, sei lá. Às vezes, também, uma sacadinha que você leva num evento desse, ele volta ao investimento, assim, múltiplas vezes, né? Porque ele é focado, né? Saquei. Mas vamos lá, então, voltando ao evento, foi 2017, onde foi, cara? 2017, final de 2017. Isso, ainda era, ainda era num lugar menor, não era nesse maior que você faz, não, era num outro. Era um auditório, tipo, é, I&B? Auditório, Céus Furtado? Eu acho que, eu era num, porque depois, no ano seguinte, você já foi pra esse que é o que você fez duas vezes. Mas o de 2017 era um, eu não lembro, é porque eu sou o Rondinome. Acho que era na Zona Norte, né? Mas, enfim, era no Expo, mas, enfim, é só pra você. E aí, como é que foi pra você? O que você lembra do evento? Agora, pelo que você lembra, você tá falando que você lembra do Insider, como é que foi isso pra você? É, exatamente, lá a gente, né, aquele turbilhão, você vai, é, você vai aberto mesmo, mesmo, né? E, na verdade, eu ainda fui desarmada em relação ao Insider, eu nem sabia que ia ter um Insider. Você nem sabia? Como era o, não, e era o primeiro ano, acho que você, você, eu não lembro de você falando abertamente do Insider antes do evento. Era o primeiro. Antes do primeiro. É. Então, eu não lembro mesmo de você, antes, foi tipo, sabe aquele choque que você toma ali? Porque hoje, hoje, as pessoas meio que já sabem que existe, né? Então, elas já chegam meio que sabendo alguma coisa que tem, né? Mas, naquela época, não, você não falou nada. Eu fui lá pra fazer um Fórmula, quer dizer, pra lá, pra aprender, cara, pra pegar coisa nova, pra aplicar nos meus lançamentos e papel e caneta e voltar. Só que eu voltei com a faixa do Insider, né? E o que que eu te falei no Insider que te vendeu? Afinal, era um investimento, se não me engano, de... Foi. 50 mil? 50, é. Acho que foi esse, Foi 50. que diabos que fala o Érico Rocha que faz um dentista agora lançando investir nisso. É, e eu confesso que você levou tudo que a gente, porque a gente vai, você lança, paga, não sei o que e tal, dá, e pô, aquele dinheiro que eu peguei no dia seguinte, pum, de novo, virei pra minha esposa, né? E aí, agora eu quero saber o que a Ju falou. Pois é, então, cara, nessas horas não tem jeito, igual eu falei do vou criar um curso online, eu falei assim, Ju, ó, tá aqui, eu vou dormir tranquilo, você me diz amanhã se eu assino aquele papel do Insider. Assina hoje logo, não, não, amanhã, amanhã, hoje não, hoje eu não consigo, amanhã, mas por ela eu fazia no sábado mesmo, é, é, sinistro, 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 é, ela falou, não, se não vai no sábado logo, que é pra dormir tranquilo, eu, a gente não, porque a gente tava fazendo vários lançamentos de 40 mil, e a gente não saía desse teto, a gente meio que chegou num platô ali de 40, e aí você queria saber como é que você desbloqueava, destravava isso, eu queria destravar isso, né, e a lógica que a gente foi pra lá, pro, pro Fórmula, esse era um ponto, né, eu fui pro Ao Vivo, cara, eu tô com essa, tô com essa questão, eu tenho que destravar isso, né, então você vai querendo consumir, o que que eu tenho que fazer? E aí no Insider, você, naquela época, você analisava os lançamentos da gente, né, lá em, você analisava ao vivo, né, é, você analisava online, e às vezes nos presenciais, você fazia, uma coisa que eu tenho saudade, você pegar um lançamento, abria lá, você abria lá o lançamento, né, cara, tinha uns que eram muito divertidos, e um desses lançamentos que foi analisado foi o meu, que foi logo em janeiro, uau, eu tenho essa análise, foi logo em janeiro, eu tenho gravado, então, essa análise, esse é o primeiro lançamento, cara, eu fiquei famoso, porque assim, como era um dos primeiros lançamentos, eu errava o seu nome, né, cara, eu achava que você chamava Marco, cara, não era isso, e aí Marco, aí você, Cristiano, isso já foi uma história de 2018, tem história, tem história, é porque eu ficava sempre do lado do Marcos, né, só que o Marcos era muito falador, né, cara, o Marcos, pô, aí você pegava o, dentista também, dentista também, o Marcos falador pra caramba, aí você pegava o nome dele, aí pronto, aí botou, mas em 2017, não tinha nem o Marcos, não, o Marcos entrou em 18, desculpa, em 19, em 18, logo em janeiro, você analisou o meu, e você falou uma coisa engraçada, que você tava olhando pra mim, né, e aí você, tava vendo o Cpl1, se a análise, dava tempo só de ver o Cpl1, né, pra quem não sabe o Cpl1, é o primeiro vídeo de lançamento, né, é, só traduzindo, né, traduzindo, hoje eu sou dentista, mas assim, do mundo digital também já pego algumas coisas, mas aí, é, você lá pelas tantas, você virou pra mim e falou assim, Cristiano, demite o seu editor de vídeo, sei lá pelas tantas, você falou isso, né, aí a minha esposa do lado, era ela a editora de vídeo, né, e ela tava, e aí, em vez de ela tá triste, em crise, não, ela tava feliz da vida, que ia tirar isso das costas dela, né, nossa, eu acho que você deve ter mencionado que era a esposa, eu falei, cara, dá difícil de demitir a esposa, mas, de repente, tem que ser feita, não, ela ficou até feliz, assim, porque a gente fazia as coisas meio informalmente, chegou o momento da gente tirar da mão dela, e foi a partir desse lançamento que depois dessa análise, a gente fez um lançamento que foi em janeiro e que a gente bateu seis em sete, né, foi exatamente, foi exatamente no lançamento seguinte, exatamente. Que massa, aquela época o Érico era um pouco mais espartano, eu acho, um pouco mais. Era, era, era. Um pouco mais, eu não sei como é que eu defini o Érico, não, o Érico... Era mais direto, era mais direto, assim, né? O Érico era bem mais direto, o Érico é um chuchuzinho preparado que o Érico era, naquela época. Era mais direto. A falar, não que eu seja um chuchuzinho. Mas, assim, o fato é que, às vezes, na análise de lançamento, você precisa de uma pessoa, eu vou chamar de assertivo, né? É, nossa, mas, pra mim, a gente saiu, destravou aquilo, porque nunca mais a gente voltou pra esse, a gente não só escalou pra esse outro patamar. Pro 6 e 7, né? Pro 6 e 7, como nunca mais voltou, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito, porque foram aquelas orientações ali que você teve, que meio que mudam o teu jogo, né? Mudam o teu jogo e... É muito o lançamento que a gente vê, né? Deve ser a mesma coisa com o Betis, né? Você vê tanto, tanto, com o seu expert, ele deve saber tanto, tanto, fez tanto, tanto canal, vou simplificar o que ele faz, porque é isso que você me falou que ele faz, que ele começa a ver algumas coisas que uma pessoa que não tem a metodologia ou a visão que ele tem, e aí ele muda o jogo pra outros dentistas. É, isso aí, o ponto é esse, é ele transformar... Dito tudo isso, você tá no... você... você não ficou um ano no Insider, você ficou mais anos no Insider. É. De 2018, do primeiro Insider, foi pra 2019. Exato. O que te fez... e agora é uma pergunta que eu tenho pouca chance de perguntar pro Insider, de verdade, né? Você foi no primeiro ano, uma parada que custou 50 pau, mas você viu o resultado, imagina, né? Durante o ano, pra começar o seu primeiro 6 em 7, uma destravada. Na hora de renovar, você não ficou titubeando, foi assim, ah, cara, agora eu já aprendi, agora eu já sei essa parada, vou trilhar sozinho. Por que que... o que te fez ficar mais... renovar o segundo ano do Insider? Você é o cara que mais é profundo, só que você fica assim, será que tem alguma coisa fora? Será que tem alguém que pode me falar alguma coisa que... que pode, cara, me dar um outro resultado? Porque tem outros players bons, tem outros caras bons, entendeu? Só que, cara, o que eu vi depois com o tempo, é que eu, assim, hoje já escalando o meu negócio, escalando em vários níveis, é que eu literalmente não preciso, entendeu? Assim, parece que eu voltando ali, aos conteúdos que você dá tanto do Insider, e aí eu seleciono, porque é muita coisa, né? Então eu acabo selecionando ali aquilo que eu quero assistir, né? Mas até vários, alguns gratuitos também, porque os teus gratuitos também, eu acabo assistindo também, eu gosto muito do 747, porque é a base, né? Você está sempre voltando à base, aos fundamentos, com o pessoal ali do 747, então eu gosto muito, porque você, você, é o tempo todo mostrando a base, mostrando o fundamento, então isso te relembra muito a base, né? ele funciona meio que como um esteroide, entendeu? Então é assim, é a mesma pessoa falando de várias formas, aquilo que você precisa, e cara, hoje eu vi que eu não preciso, cara, sei lá, talvez no conteúdo, não desmerecendo, não, não é uma questão de desmerecer, não, é uma questão de linguagem, e de ter, porque você, cara, você dá de várias formas, muito conteúdo, então, cara, eu só tenho que consumir aquilo ali, eu não preciso me preocupar, entendeu? De, ah, ver o que eu, talvez alguém esteja falando, alguma, sabe? Eu tenho que filtrar aquilo que eu, que é a minha necessidade nesse momento, entendeu? Aplicar aquilo no meu negócio, que também é fundamental, né? Transformar aquilo em ações objetivas, no meu próximo lançamento, entendeu? E, e basicamente é isso, entendeu? Então, eu consigo girar, escalar e chegar no sete, e assim, a minha próxima meta, assim, é o sete em sete, no caso, né? Ah, sete, um milhão de reais em sete dias, né? E, que massa, entendi, é sempre bom perguntar, eu sempre, eu acho que eu nunca, fora nessas entrevistas que eu estou fazendo nessa série agora, eu nunca perguntei diretamente, o que a pessoa faz, o que faz ela, porque você ficou três anos no ensaida, você está há três anos no ensaida, no terceiro foi o mais fácil, né? Porque eu ainda trouxe minha esposa, né? Ah, por quê? Ah, porque a gente, eu falei assim, cara, porque assim, eu chegava em casa, e ela falava assim, tá, e aí? Fala, fala, e o homem sabe como é que é, né? Homem para falar, e para traduzir em palavras, é totalmente diferente, e eu falei, você quer saber, o ano, o próximo você vai comigo, ano que vem você vai comigo. Aí você fala, eu estou te falando, agora explica, explica. Aí era, era a morte para mim, quando eu voltava do Insider, ou então eu voltava pilhado, e ela não estava na mesma vibração que eu, ela não estava na mesma energia, e aí, ficava um certo descompasso, e esse ano, ela, eu renovei o Insider, e ela veio junto comigo. Ajudou? Muito, estou na faixa preta, né? É. Estou na faixa preta. É, isso aí. É outra coisa, E assim, foi mais que dobrar, foi mais que dobrar o faturamento. O seu faturamento de 29 foi o quê? Foi, foi 1.3. E esse ano você já estava no, em 2.2. 2.3. E assim, é. Ainda tem chão, né? Tem chão, opa, só se amarrar minhas pernas, que eu não, não lança. Mas assim, a gente ainda tem lançamento. E assim, a gente tem boas possibilidades ainda, né? Então, eu acho muito massa isso. Outra coisa que eu tenho, super curiosidade de perguntar, você participou de 3 anos, é engraçado que a gente rodou umas estatísticas no programa. De 3 anos, que hoje a gente tem 3 anos de estatística. Então, no processo de 3 anos, como assim, como qualquer coisa, tem gente que desiste, nada de errado com isso. acontece em dieta, acontece em artes marciais, acontece no futebol, tem gente que trilha, né? Tem gente que desiste. Mas é interessante, das pessoas que não desistiram, 72% delas atingiram pelo menos o 6 em 7, no Insider, né? E desses 72, 24% chegaram na faixa preta. O meu feeling é que, quando a gente chegar a 5 anos de programa, eu acredito que vai ser mais de 50% de faixa preta. Mais da metade. Né? Das pessoas que não desistem. E eu tenho várias crenças por isso. Mas eu vou, eu vou ter que esperar 2 anos para saber essa estatística. Um feeling, né? Dito tudo isso, o programa, ele modificou muito desde o primeiro, Foi 2018. Em 2019, a gente aprendeu um monte e procurou colocar isso de volta. 2020, então. Então, hoje, o programa de 2020, 2021, tem trocentos empregados que em 2018 não tinham. 2018 era... E só quem viveu 2018 sabe, teve uma pessoa que super reclamou com a gente. Fale assim, ela não renovou por algum motivo ou outro, né? E aí, 2019, não sei se foi 2019, mas estava muito melhor. Fale assim, ah, isso não vale. Ah, não. Eu quero fazer 2019 também, mas só que de graça. Fale assim, uai, é que nem o iPhone 12, né? Eu vou chegar para a Apple agora, acabou de lançar o iPhone 12. Fale assim, ah, não. Esse iPhone aqui, ah, não. Era o mesmo preço antigo. Tipo, como é que pode isso? Entendeu? A gente melhorou. É tipo o iPhone. A gente sempre imaginava o iPhone. Criar uma coisa que fosse capaz de gerar mais resultado, até porque é isso que move a gente. A gente é obcecado pela faixa preta, né? Chega a ser uma obsessão. Às vezes até doentia. Dito tudo isso, positivamente doentia, né? Vou dizer isso. Mas não deixe de ser doentia. Dito tudo isso, qual o entregável de hoje ou de antes que para você é o que mais valeu a pena? Tem gente que fala que é comunidade, tem gente que fala que as análises, alguns esse ano viram os desafios, outros viram os próprios eventos ao vivo, outras veem a resposta, outras adoram os navegadores. Enfim, tem várias nuances. Qual é para você o que faz mais a diferença? Para você, em particular? É, bem particular mesmo, porque é uma coisa muito pessoal, né? A gente, mas assim, o que eu tenho saudade é daquelas análises tuas. Cara, eu morro de saudade. É, eu morro de saudade ali da... Porque, cara, era um momento que você parava e a gente via o Érico pensando o lançamento, dentro do lançamento, sabe? Ali, por mais que... E assim, cara, você quer ver um casal que eu lembro? Você deve lembrar deles também, que você analisou o lançamento deles e ele recebeu, cara... E era aquele Érico raiz, sabe? Era aquele Érico direto, sabe? A gente está sendo super chuchuzinho com o Érico. É o Érico assertivo. Você quer ver? Você sabe quem eu estou falando. Eu sei quem eu estou falando. E hoje é dessa faixa preta. Aquele casal que depois... Eles foram para a faixa preta ano passado e hoje estão lá arrebentando que vende as ervas, que não é erva de fumar. É... O Daniel e a Ana Paula. O Daniel, exatamente. O Daniel. E depois daquilo ali, eu lembro que eles... Cara, eles vieram numa curva, assim, sabe? Foi impressionante, mas assim... Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? Não, e assim... Um chacoalhão positivo, né? É, eu não diria pelo lado do chacoalhão, não, mas eu diria pelo lado das mudanças que você falou ali, que ele implementou. Porque, às vezes, assim, o chacoalhão é uma coisa meio subjetiva. Você era bem objetivo naquilo que você falava, naquilo que você sugeria, né? É que quando eu... Na época, com o tempo, eu comecei a me amadurecer mais. A palavra é amadurecer mais, mas às vezes eu vejo uma coisa que é super óbvia. Pra mim. No mundo, na Ercolândia, é um óbvio. Que nem é óbvio que esse headphone vai cair. Quer ver? Caiu. Então, é óbvio. Só que... E eu sei que esse... Às vezes, essa caída desse headphone vai acontecer, só que nem todo mundo vai ver que isso acontece. Nem todo mundo entende isso. Só que, pra mim, a diferença é que... Do 6 em 7 e do não 6 em 7. Pra mim, a diferença é do faixa preta e não. E aí, quando a pessoa não via, alguma coisa enlouquecia dentro de mim. Falei, não é possível que você não... Peraí, deixa eu falar mais alto pra ver se você... Deixa eu ser mais enérgico. Deixa eu ser mais objetivo. Talvez um pouco daquilo. E com o tempo... Eu não sei se era necessariamente assim, enérgico. Você não era nem delicado, não. Você só era bem... Bem direto, né? Não era nem delicado, não. Você nunca foi deselegante, nem deseducado, não. A questão não era você. A questão era como a pessoa recebia. Esse que era o ponto, sabe? Entendi. Porque o produto, como era uma coisa dela... Era muito apegado, né? É, às vezes as pessoas retrucavam, né? E assim, o Daniel recebeu muito bem. Não teve problema nenhum. E você não foi de forma alguma assim, deseducado. Nada disso. Pelo contrário, sabe? E eu lembro que o crescimento deles, né? Eu mesmo tive essa experiência de ser analisado e depois ter um crescimento. Quer dizer, então, se você me perguntou assim, bem objetivamente, uma dessas coisas era essa. Eu gosto analisando o lançamento, né? Era bem legal. Era uma coisa de 2018 que eu gostava. Eu diverti muito. Você sentava ali e falava assim, cara, agora eu estou na Disney aqui, sabe? Deixa eu ficar aqui só... Larga a caneta, larga o celular, deixa eu... E uma outra... De repente, eu devia fazer algumas... Voltar a umas análises. Isso é um só x-marrão. Isso faz tempo que eu não faço uma. É. Porque é num nível de jogo um pouco mais alto que você se vê muito ali no lugar da pessoa, sabe? E aí você acaba pegando aquilo pra você ali, sabe? Cara, eu cometo aquilo ali. Putz, ele falou aquilo ali. E você tem um olho ali que você não deixa passar a parada. Impressionante, assim, sabe? Interessante. Você não deixa passar. Interessante. Mas vamos lá. Depois de tanto tempo, você está aí na faixa preta, trilhando. O que que você... Você perguntou também assim, do de agora, né? Do entregável de agora. Isso. Lembra? É do entregável de agora? Então, do entregável de agora, cara, teve um bônus que você colocou lá que pra mim é o ouro do ouro do ouro. Aí, qual foi? Cara, que é você preparando a gravação de você pensando a maratona seis em sete. Ah, garoto. É verdade. Que é... Então, aquilo ali... É o bastidor de eu fazer no design de um meu lançamento. Do lançamento seu. Exatamente. Então, ali, é você... É você... É você preparando um lançamento seu. Então, você me entra... A gente podia fazer isso no escritório. É. Assim, gravando tudo. A pessoa só gravava. Só ligava o rec e pronto. E você botou ali pra gente. Quer dizer, e aí, o que que eu faço? Eu tenho que fazer uma coisa que eu não preciso pensar como são horas. eu deixo rodando. E quando eu me vejo eu tô mais assistindo, entendeu? Porque é o Érico pensando o lançamento, assim, sabe? E aí, você meio que entra na tua cabeça. Quer dizer, a gente tem a possibilidade de entrar no teu giro, assim, sabe? Você meio que entra um pouco no teu giro. Sabe? Na tua frequência. Porque eu não tava gravando uma aula, né? Eu tava só documentando um processo. Você tava documentando um processo de lançamento. Aí, você... Não, vamos falar de conteúdo aqui. Não, ó, vai ser assim. A aula 1 vai ser assim. A gente vai fazer isso. Sabe? Aí, você... Determinadas partes, você... Cara, eu preciso fazer isso. Não sei. Esse foi um conteúdo... Foi um entregável que você... Que me chamou muita atenção, assim. Que eu... Foi por acaso. Eu peguei lá. E depois que eu comecei a assistir, eu não parei mais. Que massa. Bom. Deu lembrar. Tava esquecido, assim. Às vezes, eu dou uns bônus, né? Pela própria... A gente vai dando muita coisa. Uma coisa é sobrecone. É, muita coisa. E eu esqueço daquilo que marca, né? Mas esse marcou você. É. Interessante. Engraçado que o que marca é o que... Geralmente é onde a gente acerta, né? O que levanta o cabelo da nuca. Massa, 2017, 2018, 2019. Agora a faixa preta. O que que muda? Você viveu? Você viveu três anos do não faixa marrom, né? Primeiro, antes de entrar no Insider. Dos lançamentos de 6, 34, 34, 40, que eu anotei aqui, mais ou menos, alunos, ou mil reais. Viveu a vida de um faixa marrom, viveu a vida de um faixa marrom, viveu por dois anos, um faixa... O que que é um faixa marrom? Isso é o 6 em 7. É, um faixa marrom até é um bom faixa marrom. Ano passado, se não me engano, você fez 1.3 milhões, né? É um super faixa marrom. Marrom de terceiro grau, como a gente gosta de dizer no Insider. E agora é um faixa preta. O que que mudou na sua cabeça nesses três estágios? O que que era diferente? Você agora versus você faixa marrom, marronzão, ou você... O que que é diferente agora? Você tem, você consegue entender, você consegue distinguir os três personagens nas diferentes fases? Cara, eu consigo, assim, eu sinto que eu consigo pensar mais o meu lançamento. Sabe, eu consigo... Fala mais sobre isso. Quando eu tava no faixa marrom e tudo, eu não pensava muito no lançamento. Era muito operacional, sabe? Você tá ali muito envolvido no processo. Menos estratégico? É, assim, é meio que... É, eu ficava... Assim, eu não... Eu não ficava... Eu ficava mais preocupado com o operacional e não tanto nos detalhes. Agora eu me preocupo mais com os detalhes. Porque você não deve estar tão operacionalizando. Deve ter ajuda, né? É, não só ajuda, mas o próprio lançamento em si, ele meio que já não é mais um mistério no sentido de lançar. Então você tem a possibilidade de olhar pro teu lançamento e, cara, eu quero implementar isso aqui. Isso aqui eu não implemento. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero maximizar isso aqui no lançamento, sabe? Então, é... Sabe, eu quero ir nos detalhes. Qual o detalhe que eu vou inserir agora no meu lançamento que pode trazer mais resultado? Entendeu? E aí que eu assistindo aquele, esse bônus do Insider, ele me trouxe alguma... Cara, eu preciso fazer isso aqui que eu não faço. Eu preciso olhar pra esse detalhe aqui, sabe? Eu acho que, assim, é olhar hoje o meu lançamento mais com uma lupa e corrigindo esse ponto, esse ponto, de um lançamento pro outro, tentando melhorar, do que necessariamente o processo como um todo, sabe? Hoje eu me sinto mais seguro, por exemplo, pra reescrever o lançamento. Eu não me sentia. Era um desafio muito grande pra mim. Aquele medo de, tipo, reescrever e dar ruim, isso me parava muito, entendeu? É porque é aquela insegurança de faixa marrom mesmo de, sabe, será que eu tô no terreno? Será que eu sou mesmo? Será que eu... Será que eu entendi? É, hoje eu tenho mais segurança pra reescrever. Eu tô reescrevendo agora e eu tenho convicção do que eu, sabe, do que eu tô fazendo. Dos gatilhos, das objeções que eu tenho que quebrar e tudo, de inserir, sabe? Então, assim, eu me sinto mais dono da situação pra implementar aqueles detalhes de cópia que eu preciso, sabe? Você fica mais... Show de bola. Faz sentido. Faz total sentido. É interessante isso. É massa que você fala, assim, da insegurança de faixa marrom, né? As pessoas que estão na faixa branca, imagino que quando chega na faixa marrom, tudo vai ficar mais fácil. É. Quer ver um outro desafio? Seis em sete vai vir, mas ele não acaba... Eu costumo dizer que seis em sete é o começo, não o fim, mas isso deixa bem claro, né? Você falou outro desafio. É, um outro desafio da faixa preta, Érico, eu não sei se mais alguém já te falou isso. Ah, fala pra ele. É, é o emocional, sabia? É, cara, porque você começa a lidar com expectativas de investimento e de faturamento que você não lidava antes, com ganhos. E isso, cara, mexe com a cabeça da gente. Assim, eu acho que... E assim, você aprende vivendo, né? Então, meio que... Por exemplo, minha esposa, talvez... A Juliana, a moça que me convidou, assim, ah, você não quer ver se ela vem? Eu falo assim, cara, ela nem quis vir hoje com essa questão do emocional, porque ela tá no insider, ela até poderia estar aqui com a gente e tal. Mas ela falou assim, Cris, eu... Cara, mas foi uma questão mais emocional, assim, ela é super tua fã e tudo, mandou te dar um beijo, mandou te mandar um beijo e tal, e, cara... Mas é essa questão do emocional, que às vezes, nesse momento, talvez seja um dos grandes obstáculos, porque... Só o que eu invisto hoje, numa rodada de lançamentos, é mais do que eu ganhava, do que eu, sabe, do... Vai chegar um dia que você vai fazer isso num dia. Exato. Você sabe o que é o emocional? É, eu sou... No final das contas, eu acho que acontece esse negócio do emocional, e quer saber de uma coisa? Nunca vai parar. Porque imagina você fazer isso, o que você aspirava a ganhar em um ano e você investir no lançamento. Exato. Eu já gravei um... De investimento, né? Fora o faturamento, que é outra coisa, né? E você sabe quanto eu invisto no lançamento, às vezes eu converso sobre isso. Sim, sim. Então não vai parar. Agora, uma coisa que vai, eventualmente, te ajudar muito, e... Porque o que acontece? Chegou na hora que o No Insider, principalmente o Insider, devido à cara que deixou do programa, você é o top dog lá, não top, top, mas você está entendendo que você está no top... Você está no top, você é um faixa preto. E o programa vai até a faixa preta. E vai chegar uma hora que você vai... Não sei se vai ser agora, se vai ser depois, talvez seja mais cedo e talvez seja mais tarde. Vai chegar uma hora que você vai achar a proposta do Platinum atrativa. E quando você entrar no Platinum, aí você vai ser, de novo, o faixa branca dentre os faixas pretas, né? Estou doido para isso acontecer. É, e ó, vai ser mesmo. O faixa branca... O faixa preto é de primeiro grau. Então, e aí vai ficar mais simples lidar com isso. Não quer dizer que vai ficar simples. Eventualmente, pela própria certeza das pessoas, né? E você vai entender pessoas fazendo isso há muito tempo, passando pelo que você passou. E você vai acalmar um pouco o seu emocional. Porque você vai ver um... Uma jornada. Você não vai ter que desbravar isso sozinho. E ó, todo mundo... Todo mundo... Todo mundo... E assim, muitas, não é poucas. É muitas. Às vezes você tem uma, duas. Não, você tem dez, vinte. Somos setenta lá, né? É, eu lembro da Fior falando um pouco disso, né? Do ano que ela foi para a faixa preta, né? Total. Dessa roleta de emoções que acontece, né? Ela saiu de um lançamento super... Arrasada. Assim, arrasada no sentido, assim, emocionalmente, assim, né? Assim, desgotada, né? Desgastada, né? Ela falou um pouco disso, mas... Só quando a gente vive isso, ainda mais com a pandemia, eu acho que agravou um pouco, né? Porque essa questão da ansiedade... E o máximo que passa na cabeça... Não sei se vai passar na sua. É que todo janeiro o jogo zera, né? Tipo... Tipo, começou de novo. E zera para mim também. É como se... Pô, agora eu começo tudo de novo. Tipo, será que esse ano... Será que não foi sorte a faixa preta? Será que... E eu ainda não descobri... Não quer dizer que não tenha, tá? Às vezes, o meu próprio cérebro de empreendedor filtra isso. Mas eu nunca vi um ex-faixa preta. Ainda. Não é que nunca tem. Mas é raro. É muito raro. Então, do jeito que está sendo criado a fundação agora, você sabe... Como vocês estão chegando na faixa preta. Legal. Mas você vai passar por isso. Será que é ano que vem eu vou ser faixa preta ainda? Tipo, será que eu vou fazer os... Ou será que eu... E geralmente, essa ansiedade vem. Será que não foi sorte? Porque é tão louco... Que existe o medo de retroceder. Mas não, a Fiô continua indo muito bem. Obrigada. Não, eu sei, eu sei. Cada dia mais confiante, aquela tartaruginha lá. Exemplo. Mas... Exemplo. Mas isso nunca vai parar. E você, tem objetivos agora? Eu sei que o ano não acabou. É muito difícil a gente terminar o... Você aspira o segundo grau? Você... Tem uns faixas pretas que não tem essa aspiração, não. Não tem uns que tem, que querem jogar o jogo. Como é que é pra você? Como é que ocorre o segundo grau da faixa preta? De ir pra dois milhões, pra dez milhões. É alguma coisa que você vê positivamente? Ou você vê como ainda tem que lidar com as... Não, eu vejo super positivamente. Minha esposa hoje já tava brincando comigo assim. Não, que faixa preta é primeiro grau, ano que vem. Eu quero o segundo grau. Eu falo assim, peraí. Olha só. Segundo grau não é cinco, seis, não. É dez, tá? É dez. Só pra te ajustar aí na cabeça. Já tô falando pra ela. Peraí, cara. É de dois pra dez. Você não tá entendendo a mudança. Você não entendeu. O Érico não botou no meio ali um grau e meio, assim, tipo dois, cinco, dez, não. Ele botou logo de dois pra dez. Dois pra dez. Entendeu? Dois pra trinta, trinta pra cem. É. Então, eu falei com ela assim, acho que assim, o nosso desafio é a questão da equipe. Porque a gente vai precisar de equipe pra poder ter braço, pra rodar tudo. E, assim, se eu tiver errado, Érico, você me corrige. Tá? Mas um modelo de negócio que eu vejo até nos faixas pretas, porque a gente tá sempre olhando, né? Você traz muita coisa de lá pra gente, né? É o modelo do Estratégia Concursos, onde ele escalou horizontalmente o negócio dele. Né? Assim, quer dizer, ele tem vários produtos ali que, né? Que tão dentro ali daquele do... E que monetizam pra ele. Eu não sei se é exatamente isso. Se eu tô falando errado, eu não sei. Eu acho que é o Estratégia, o modelo do Estratégia Concursos, ele tá sendo... Eu entrevistei o Weber, né? No meu canal. Ele é mais uma exceção que uma regra. São poucas pessoas que, se a ninguém ainda conseguiu emular o que ele faz. É, não. Eu tô falando assim. Eu não tô falando assim. O que eu quero dizer é que, assim, eu comecei... Vários professores. É, o que eu comecei foi a crescer mais, assim, horizontalmente pra, tipo... Pra usar mesmo o ciclo do extraordinário. Entendeu? A meu favor. Entendeu? Usando ali aquela estratégia do montinho e montão. Entendeu? Eu consegui, dentro de algum limite, crescer horizontalmente. Né? Eu não tenho só um... Ele tem umas peculiaridades do nicho de concurso que são muito diferentes das peculiaridades do nicho de formação. Ele tem peculiaridades diferentes. Ele sob turbinar também, né? É. Não, eu imagino. Eu vou te falar o seguinte. Tem uma franquia da Fórmula de Orçamento. Uma franquia é a palavra errada. O Jeff, da Fórmula de Orçamento, ele licencia a Fórmula de Orçamento. Eu pago royalties pra ensinar a Fórmula de Orçamento no Brasil. E tem um cara que faz isso na Espanha. Chama Luiz Carlos. Já ouviu falar dele? Não. Provavelmente não. E eu ajudo ele na Espanha. Então, eu tenho uma parte do negócio também. Ele me trouxe como sócio. Falou assim, cara, me ajuda a crescer isso. Porque se você crescer no Brasil, eu quero te ter como sócio pra crescer na Espanha. Então, assim, eu ajudo ele. E tem duas vertentes. Pra ele. E eu vou te falar isso pra mim. E eu vou falar o que eu falei pra ele. E isso vai mais ou menos assim. A vertente número um, ele tem a fórmula de lançamento. Já fez um lançamento de um milhão de dólares. Primeiro lançamento. É incrível como a coisa foi muito boa. É por quê? Porque ele já vai, já saiu, né? E aí ele falou assim, ó. Agora eu tenho duas opções. Eu posso lançar vários outros produtos. Que saco outros experts. Porque ele fala o seguinte. Que na carreira dele como empreendedor digital. Ele aprendeu a fórmula, aprendeu a lançar. Mas aprendeu um monte de coisa com um monte de outras pessoas também. Aí ele me deu os exemplos. X com esse. X, Y com aquele. E aí ele falava o seguinte. Por que que as pessoas tem que ir pra outra casa pra aprender isso? Por que que eu me ensino isso também? Já que eu sei. Então, ele tinha uma estratégia. E a estratégia era, além da fórmula, lançar vários outros produtos. Tá bom? Entre eles, alguns que você me ensinou. Ah, como formar aqui. Ou como fazer tráfego. Ou como, 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 como. Dá pra fazer vários, né? E ele perguntou o que que eu achava. E aí, eu falei uma coisa interessante pra ele. Eu falei assim. Eu sempre tive essa possibilidade. Pensa bem. Eu tenho uma lista gigante. Tenho uma audiência gigante. Uma reputação boa, né? Construir uma reputação. Se amanhã eu fosse lançar um segundo produto. Você entende que ia ter uma grande potencial de ir logo de cara e explodir? Estalar o dedo. Estalar o dedo. E aí a pergunta é. Por que que eu não faço isso? As pessoas me perguntam. Ah, por que que? E outra. Você tá falando com um cara que respira o lançamento. Então, pra eu cuspir o lançamento. É a palavra errada. Pra eu criar o lançamento rapidamente. De um dia da noite pro dia. É rápido pra mim. Eu sou muito rápido nisso. Porque eu respiro isso. Meu cérebro tá muito... Então, por que que eu não faço? Vem essa pergunta. Por que eu não faço isso? Porque eu não quero crescer? Porque eu tô preguiçoso? Na verdade, não. Eu trabalho... É porque eu escolhi um outro caminho. E aí são caminhos só a seguir. Eu escolhi um caminho de não focar no como e sim focar no destino. Diferente. Por exemplo, se ele tá focando no como, Ele tá como lançar, como fazer tráfico, como criar uma equipe. Como, 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 como. Buscando as respostas do como. E aí, eu criei uma... Eu criei um negócio que eu não foco no como. Na minha estratégia de negócio, eu foco no destino. Então, se você for ver Insider, você tá saindo da minha boca o tempo inteiro. Faixa preta, faixa marrom, faixa branca, faixa azul. Quando eu criei o programa do Insider e ele foi se melhorando com o tempo, cada vez vai ficar melhor. Mas o objetivo do Insider, da fórmula, era introduzir a fórmula. É tipo a Smart Fit, né? Você vai lá e você tem aqueles negócios. Se você quiser fazer isso, pra aquela pessoa que faz sozinha, que não precisa de uma atenção maior, ela vai lá e acaba fazendo 6 e 7, como muitas pessoas fazem. Toda semana eu também recebi. Quando eu criei o Insider, eu não criei... Eu foquei no... Eu foquei no... O que que eu preciso fazer pro Cristiano chegar à faixa preta? E esse... O que que eu preciso fazer pro Cristiano chegar à faixa preta? Eu fui otimizando meu tempo pra chegar à faixa preta. Que é um faturamento de 2 milhões. Eu sabia que não ia acontecer no primeiro ano. Pra maioria das pessoas. Eu sabia que era um processo e tal. Mas enfim. E eu cheguei lá, pô. Com você eu cheguei lá. Você chegou à faixa preta. Então, de alguma forma ou de outra, eu te... Eu não falo que eu te trouxe porque foi um trabalho seu. Mas eu te guiei nesse processo, né? Sim, sim. O programa guiou nesse processo. Faz sentido? Sim. Então, assim... Se em algum momento eu achasse que eu devia focar em alguma outra coisa pra você chegar na faixa preta, eu ia ter incluído no Insider. Porque o meu foco é ter você lá até chegar na faixa preta. E quanto mais resultado você gera ano após ano, essa é a nossa... Mais é a sua chance de renovar, de não desistir. Renovar é uma outra palavra, não desistir. Então, o que eu falei pra ele? Que se eu fosse ele, eu faria isso. Eu faria o seguinte. Deixava de focar em várias ferramentas, procurava um destino pra sua audiência e criava um programa de auto-tip, renovável, onde você é pago pra ajudar a pessoa a cada vez mais chegar perto daquele destino. E a cada ano, se você for parar pra ver o Insider, você viu os três anos, né? É uma evolução muito grande. Vai continuar sendo a evolução. Por quê? Porque a gente vai ser pago com a renovação. O seu voto vai ser. Renovei ou não renovei? Foi pro próximo passo ou não foi? E a gente sabe que a única coisa que a gente... Engraçado que nos primeiros anos a gente dava livro pra vocês. Você lembra? Que dava uns livros até legal. Pô. É um livro bom, cara. Mas a gente começou a descobrir. Olha que interessante. Great Leads tá aqui na minha frente. Great Leads, é. Foi uma das coisas. Incrível. A gente selecionava esses livros e assim... Não tinha nem como... Era difícil até de comprar. Mas a gente... Depois, com o tempo, a gente descobriu que não havia correlação entre os livros que a gente dava pra vocês no Insider e vocês moverem de faixa. Então, o livro... E eu falo isso do ponto de vista mais estratégico. Você pode até discordar do ponto de vista mais pontual. Mas assim, do ponto de vista mais estratégico ali de cima, de comandante... Olha que interessante. O livro gerava satisfação. Mas não necessariamente resultado. Mas não necessariamente resultado. Quissá ele tirava você do GPS, te distraía de fazer o que eu tinha pra fazer pra gerar resultado. Porque o livro é a ponto de vista de um outro autor. Então, a gente parou de dar livro e começou a focar naquilo que a gente achava que dava mais resultado. Por exemplo, desafios. Por exemplo, implementation day. Por exemplo, navegadores. Ímpares, né? Por exemplo... E aí, a coisa não continua. Então, assim... Quando o foco... Quando o foco se tornou o resultado de vocês, a gente decidia onde a gente ia botar mais energia. E, pô, o desafio custa muito caro pra gente. Assim, caro no sentido... Bem mais caro do que enviar um livro é fazer um desafio com o GPS customizado. Trabalhoso, né? Trabalhoso, né? Comprar um livro é fácil. Tipo, 40 reais. Então, assim... Pra um preço do ensaio, isso não é um problema. Não é um problema. Então, assim... E aí, o que eu quero dizer com isso? É possível do cara lá dos Estados Unidos seguir uma coisa mais... Estratégia, concurso? Mais multiprodutos? É. É uma estratégia que funciona? Muito. Eu sigo uma diferente? Sigo. E o mais louco disso tudo é que você pode olhar as duas e ver qual que você se identifica mais. Que é um pouco... Muito da sua química. O que te dá mais química? É uma estratégia mais... Estratégia de concurso ou a estratégia do Érico? E quando você tá lá dentro, você me vê... Você vê a estratégia do ponto de vista de dentro, né? Porque de fora, tudo parece... É o Instagram, né? Teve um casal meu... Amigo meu que separou recentemente. Nada de errado. Mas ninguém viu isso acontecer. De fora, a gente não vê, né? E não é uma julgada que é certa ou errada. Mas eles estão separados. E eu acho que isso é os lançamentos da galera e os modelos de negócio. É massa ver de fora. Nossa, essa ideia é muito massa e tal. Mas tu não chega... E aí, velho? Quanto é que tu investiu? Quanto é que deu de dinheiro? O que que tá acontecendo? Aí você chega e fala assim... Velho, salta fora disso. Enquanto você pode. Eu não posso. Entendeu? Então assim, o massa é que você vai ver trocentos desse o tempo inteiro e vai poder bater na... Assim aí, me dá real aí. Isso é bom ou é só pra inglês ver, né? Eu acho que quando você vê essas coisas... Então assim, eu não acho que a estratégia do Estratégia é uma estratégia fácil nem comum dentro do Plat. Mas funciona pra eles, que é uma beleza. E você vai ver umas... Eu te contei um pouco da minha, né? A minha agora, se você vê de um ponto de vista mais estratégico, é isso. Se eu precisar ensinar a equipe pra fazer a faixa preta, eu ensinaria. Eu só não ensinei ainda, assim, do ponto de vista que eu ensino, porque eu acho que eu consigo fazer isso sem ensinar. Então eu foco no que dá a faixa preta. Depois que você já tá com os dois milhões da conta, aí fica mais fácil de ir pro próximo passo, né? Enfim, pode ser que eu mude de ideia ali pra frente. Apesar disso, vai ter uma boa palestra de equipe nessa próxima encontro. Internacional, inclusive. É? É, boa. Eu tô escutando essa parada. Bom, enfim, mas assim, voltando ao cerne da pergunta, essa ansiedade nunca vai passar. Tem que aprender a lidar com ela, né? Eu acho que... É, quando você chegar no 10, você vai buscar o seu próximo nível e o próximo nível vai te deixar ansioso. Aí quando você chegar nesse próximo nível, você vai buscar o próximo nível e esse próximo nível vai te deixar ansioso. E você só tem que rezar pra alguém ter passado por isso antes, sendo o seu último da mesa. Porque quando você zera o jogo aí é muito solitário, né? Imagino, pô. É solitário. Mas enfim, eventualmente alguém sempre te passa. É isso que eu descobri. Pelo bem. Uau. Sou Cristiano. Que papo legal, hein, cara? Acho que se a gente sentasse pra tomar uma cerveja, não ia ser tão legal. É, foi bom. Foi massa. Pra mim é muito... É... Pra você, às vezes, pode ser... A gente já conversou antes, a gente já se conheceu pessoalmente antes. Tem umas pessoas que nunca me conheceram pessoalmente e a gente tá tendo esse papo. E acaba tornando mais surreal. Mas pra mim é a primeira vez que eu posso tomar um papo mais surreal de ver uma pessoa que passou por todas as etapas do meu processo, né? É, desde o... Desde a fórmula, desde o evento ao vivo, eventualmente ficando sem dormir uma noite pra entrar no Insider. Entrando no Insider, indo pro 6 e 7, eventualmente renovando o Insider. Dois anos. Então, assim, um cara que renovou por dois anos. E eventualmente chegando... Trouxe me espodre esse ano. É, com a esposa agora. E agora, eventualmente, chegando a faixa preta. Que parece que é o final, mas eu digo também. É só... Não, não. No final, nada. Opa, tá só começando. Como você disse lá no último Insider, tá só começando. Tá só começando. É bom a gente ver. Eu tenho essa consciência. Opa, tem muito machado pra afiar lá. Opa. Tem muito machado. E obrigado por vir aqui. É sempre muito bom. Eu acho que você explica as coisas de uma maneira muito clara. Você tem esse dom. Ah, e se alguém quiser te encontrar, como é que te encontra? Porque algumas pessoas vão achar que você não existe. Que você é um ator. Tem gente que acha que eu contrato atores. Mas é só o meu Instagram, o DR, que é de doutor, dentista ainda. Ainda é o Instagram antigo. Eu não tenho outro. DR, Cristiano Pascoal. Cristiano, que é o meu nome, né? Cristiano Pascoal. É só dar um pulo lá. Que vai me encontrar lá, com certeza. Excelente. Cristiano, grande abraço. Muito obrigado. Cara, obrigado a você, Érico. Tchau, tchau. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho